Aqui em pleno shopping 25 de março você vai encontrar Cosmetic Center, o verdadeiro supermercado americano com tudo que você encontra em qualquer supermercado no exterior. É isso que eu quero que você venha conhecer. Antes de qualquer coisa, aqui fica na rua Barão de Duprá 181 no Centro Velho de São Paulo. O telefone está aqui no seu vídeo. Funciona de segunda a sexta até às 18 horas. E no sábado e domingo também aberto para você até às 17 horas. Eu quero que você venha, com certeza, fazer um passeio muito gostoso comigo aqui no terceiro andar. Vem! E subindo ao terceiro andar do Shop 25 de março você encontra o Cosmetic Center, o verdadeiro supermercado americano com tudo que você encontra em qualquer supermercado lá fora. Desde o mais trivial até... Olha, passou pela sua cabeça que você encontra lá, você vai encontrar aqui. O preço aqui é muito mais em conta que qualquer loja de importados. Provavelmente porque o que ele importa, a quantidade é muito maior, então o preço pode ficar melhor. Eu quero dar uma voltinha com você, eu tenho um pouco de tempo hoje, quero passear bastante, tá? E para você ter uma ideia do que você vai encontrar aqui. Aqui, por exemplo, olha, perfumes de todos os lugares do mundo, cosméticos, coisas de muita qualidade. E olha, uma coisa eu vou te falar, esse lugar está sempre lotado, isso é sinal de sucesso. Sempre lotado. Tem dia que não dá para a gente andar aqui, isso é bom. Olha, vamos caminhar então, vamos dar uma voltinha. Bom, essa prateleira aqui, você vai encontrar os antissépticos bucais, tá? O escopo é muito conhecido, é maravilhoso, esse pote todo, 20 mil cruzeiros, tem um litro e meio de escopo, tá? Além de ver se é super bonito, né? As cores, você vai usar por muito tempo, né? Porque um litro e meio de antisséptico bucal, ó. Bom, o Dove eu não sei te dizer se ainda chegou aqui, se quer dizer se já chegou aqui. O Dove, cor de rosa e esse verde, né? Mudam as... ai, caiu tudo. Mudam as fragrâncias, é um pouco mais ouro, tem um pouco mais ligado, tem mais hidratante, enfim. É bom que você vai encontrar aqui. Sabonete tem vários, vários, inclusive esse sabonete chinês aqui, que o cheirinho é super gostoso. Estou querendo experimentar já faz um tempo. Olha, esse aqui, Forest Brand 879. Esse sabonete qualquer, né? Aqui você vai encontrar, olha, esse eu uso em casa porque eu acho muito mais prático. É um sabonete pra você lavar a mão, você deixar na pia ou no lavabo, enfim. R$ 2.949, rende muito mais que um sabonete, não faz aquela meleca toda, não é? E o preço tá aí. É super gostoso, um cheirinho de amêndoa gostoso. Ah, isso chegou aqui, eu queria mostrar pra você. Olha, ah, tá aqui, ó. Eu já tinha tirado da caixa. Esta é a embalagem do Mentadente, que é uma pasta dental com baking soda e peróxido, que é maravilhosa. Eu tô falando pra você com toda certeza porque eu uso. Olha, a embalagem você abre aqui, desse lado sai a pasta branca e desse lado a pasta em gel, tá? Você vai ter as duas na sua escova de dente. Rende muito porque, nossa, isso aqui tudo de pasta, até você, basta você pressionar aqui. É nota 10. 7 mil cruzeiros essa embalagem. Não tá caro, né? Porque rende bastante. Se você não gostar dessa, você vai encontrar várias. Essa dental care, a crest, close-up, fixo-dente. A Rembrandt, tem muita gente que usa a Rembrandt porque ela é natural. A Rembrandt está custando 10 mil cruzeiros, tá? Fralda. Fraldas americanas. Você vai encontrar a loves, a pumpers, a hugs. Muitas fraldas, aquelas, né? Aquilo que a gente chama de uma fralda realmente campeã. E toda a parte de absorventes, absorventes internos, tampax, absorventes íntimos, carefree, stayfree. Todas essas coisas que, às vezes, você prefere os importados do que os nacionais. Isso depende muito do teu gosto. Claro que é óbvio que o importante é sempre você estar com um produto que te agrada, né? E que o preço é bom. Essa parte de renas e tinturas é uma loucura. Você tem uma variedade muito grande. Também é uma coisa particular. Não adianta eu te mostrar. Você tem que vir escolher o seu, né? Mas a variedade que você encontra é importante. É grande. Essa parte aqui, a gente vai encontrar... Ah, tá. O pessoal está me chamando porque todo mundo comprou esse shampoo aqui. Olha, o shampoo e o condicionador da Santibis. R$ 6.460. É muito barato. Rende muito. Tem meio litro quase em cada pote. E Santibis tem qualidade, né? Bom, shampoo, ó. Daqui, mansa lá, até o fim do corredor você tem shampoo. Então, você imagina se eu for te falar de todos, né? Que loucura. Aqui você vai encontrar batons. Milhares de batons diferentes. Você pode escolher a embalagem, textura, cor, marca, preço. Olha. Isso aqui é infinito, ó. Esse aqui, por exemplo, não sei de onde vem, tá? Deixa eu pegar essa embalagem. Mil e trezentos cruzeiros. Mil e trezentos cruzeiros. A embalagem é bonita, né? Vale a pena você experimentar. Cor é o que não falta. E um... Aqui, ó. Por exemplo, a acetona a gente não usa mais, né? A gente usa removedor de esmalte. A acetona já está ultrapassada. Esse Cicotex aqui é fantástico, gente. Olha, ele tem gelatina, o outro tem vitamina, o outro tem outra coisa. Três mil e trezentos o pote, olha, você remove muito esmalte com essa quantidade. E aí é que eu chego naquele ponto, né? O que é barato? Muita gente diz, ah, mas importado, mas não é tão barato assim. Se você for comparar um produto que tem uma excelente qualidade, tá? E que rende muito mais, se você for comparar o preço que tem importado, você acaba pagando mais barato que o nacional, né? Aí é que está a economia. Bom, o creme de barbieva Barçol, eu sempre falo pra você, ele é muito bom, tá? Você encontra aqui, olha, três mil e setecentos. Olha o tamanho, rende, 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 que é uma maravilha. Se você quiser o Noxema aqui, eu acredito que seja um dos melhores do mundo, cinco mil e onze. Né? Ah, tá aqui outro produto. Por ele render muito mais e ter uma qualidade bem superior, ele acaba sendo mais econômico do que o nacional, né? Essa aqui é a parte pra bebê. Você que tem bebê ou está esperando bebê, esse corredor aqui é imprescindível. Você vai encontrar tudo da Johnson's, de outras marcas, lencinho pra limpar bumbum de bebê, vaselina, talcos, creme, shampoo, olhinho, gente, tudo, tudo pra bebê, também com preço excelente. Isso aqui, olha, pra maquiagem, né? Pra quem tem que tirar maquiagem todo dia. Quanto dá esse aqui? Alguém sabe? Tinha uma etiqueta? Bom, enfim, eu comprei outro dia, é praticamente o preço do nacional, não tem muita diferença e é excelente pra maquiagem, né? Porque não pode ser aquele agudão que se apa. Enfim, aí volta a questão da qualidade. Essa prateleira aqui você vai ter desodorantes. Olha o que tem de marca aqui, é uma loucura. Você vai encontrar com toda a tranquilidade, todas as fragrâncias do Ban, que na minha opinião de muitas pessoas é um dos melhores desodorantes que existem hoje em dia, 8.400, esse pote aqui também rende muito, é fantástico, né? Se você não gostar do Ban, olha, o que tem aí de desodorante pra você escolher, não acaba mais. Nessa prateleira aqui nós vamos ter bronzeadores, por que não? De repente você vai viajar pra uma linda ilha tropical, tem que ter um bronzeador ou um sol que volta. Bronzeador tem de vários tipos diferentes, se você escolhe qual é o melhor pra tua pele, né? Pra cor que você quer. E essa parte toda de cremes hidratantes, seja pro rosto, seja pro corpo, tem cremes fantásticos, né? Tem toda a parte nova da Fondes. E um que eu gostaria de indicar pra você, que eu também uso, é esse vaselino aqui, que tem 800ml, custa 14 mil cruzeiros, e é um hidratante excelente pra depois do banho, pro corpo todo, sem muito comprometimento, com embalagem econômica, prática, né? Essas coisas a gente gosta demais. Dá uma licencinha, por favor. Aqui, a gente entra na parte de, sai da parte de shampoo, entra na parte de gel, spray pra cabelos, enfim, olha, o que não falta aqui é é preço, preço bom e produto pra você levar pra casa. Pode ter certeza que a hora que você entrar aqui, você vai sair com o carrinho cheio. Bom, aqui a gente sai um pouquinho da parte de cosméticos, e eu quero mostrar pra você que também tem uma grande variedade em sucos e refrigerantes. Sucos de tudo quanto é fruto, de lugares diferentes, marcas diferentes, enfim. Alguém descobriu que fruto é esse? Graviola. Graviola? Meu Deus, nunca a gente iria imaginar que isso era suco de graviola. E tem sucos muito gostosos, viu? Muito gostosos. Vem cá. Ó, tem embalagem, voltando aos cosméticos, mas olha, essas embalagens aqui pra vocês são só de refil. É uma super economia, 6.800, esse é um hidratante também pra pele. Tem 400 ml aqui, né? Você não tá pagando a embalagem, você já tem a sua, só cortar, colocar, né? Essas coisas são bem pensadas. Então, uma licencinha aqui, por favor. Você vai encontrar a festa de cristal também, a 900 cruzeiros, tem uma festinha aí, gosta de deixar na geladeira. A Cherry Coke já chegou aqui pra você que gosta de um doce. Suco tem muito, viu? Chocolates e bombons também pra você sempre ter em casa. E também pra você dar de presente, né? Tem caixas muito bonitas, tem chocolates suíços. E eu quero mostrar pra você, ah, chás, se você gosta de chá, que é um prato cheio. Tem chás de todos os sabores que você possa imaginar. Essas caixas grandes aqui de Lipton. Bom, essa caixa de Lipton, eu nem imagino quanto tem aqui. Ela está saindo 10 mil. Mas, deixa eu ver, 72 saquinhos de chá. É chá que não acaba mais, hein? 10 mil. E o Lipton é uma delícia. As batatinhas Pringles não dá pra deixar de falar porque esse é o menor preço do Brasil. 1.755, qualquer sabor de Pringles. E olha, um pacotinho de salgadinho nacional sai 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil cruzeiros. Então, quer dizer, não é brincadeira. Não sei como é que eles conseguem manter o preço baixo, mas você tem que ter a qualquer hora porque criança adora. Chegou alguém, você já tem. Outra coisa, este biscoito dinamarquês é sensacional. É uma lata... Olha, tem 1,361 kg aqui. Vai custar 15 mil cruzeiros. É um biscoito, nota 1 milhão. Se você nunca experimentou, leva essa lata no café da manhã pra criança, no lanche. É o que tem de melhor. Essa lata de sodas também que são crackers, né? Pra você usar no café da manhã, no lanche. São muito gostosos. São argentinos, se eu não me engano. 13.100. Mas olha, gente, olha o que tem aqui dentro. Olha o tamanho da lata. Né? Como rende isso. Que mais? Que mais? Chicletes, balas. Olha essa lata de chicletes pra presentear alguma criança aí. Muito legal, né? Uma festa de criança que você vai fazer a festa. Uma lata de chique bem pesada. Enfim, produto não vai faltar aqui jamais. É realmente um supermercado americano aqui em São Paulo dentro do shopping 25 de março na rua Barão de Duprá 181. Fica aberto nesse domingo e todos os preços que eu te falei vão ficar só até quarta-feira. Aproveita esse domingo, aproveita segunda. Vem com o maridão, vem com a esposa. Fica aberto até que horas, Cleide? Até as? Às 18 horas. Dá tempo de você ver. Olha, é um lugar adorável. Tenho certeza que você vai gostar. Então, já sabe, né? Cosmético Center dentro do shopping 25 de março. Um lugar que São Paulo tá dando assim de presente pra você. Vem conferir.